Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito da luneta West Hunter 1x6x24. Pessoal, antes de mais nada, gostaria de falar o seguinte para vocês. Eu cometi uma grande justiça com essa luneta. Quando eu comprei ela, eu não fiz o review porque eu não entendi essa luneta de jeito nenhum. Demorou. Porque eu estou acostumado a tirar com armas de ar comprimido. Estou acostumado a tirar com lunetas que tem ajuste para lax. Então eu não entendi essa luneta e hoje eu posso fazer esse review para vocês com facilidade. Essa luneta é uma luneta chamada Shot Dot. É uma luneta que é utilizada como Red Dot e é utilizada como luneta. Ela tem um tubo de 30mm, é uma luneta bem compacta, ou seja, dá um palmo mais ou menos. E é uma luneta que tem vários recursos, mas você tem que entender para que ela foi feita. Essa luneta, ela não tem ajuste para lax. Então não é uma luneta que você vai ficar fazendo tiro de precisão a 5 metros, 10 metros, 15 metros, 25, 30, 40. É uma luneta de caça, é uma luneta de caça para tiros rápidos. O que isso significa? É para você atirar com os dois olhos abertos em movimento, ou seja, se você colocar no zoom mínimo aqui, que é o 1, você consegue atirar com os dois olhos, acompanhando o alvo em movimento e fazer o seu disparo. Que é utilizado como Red Dot ou como mira aberta. Você pode utilizar ela tranquila com mira aberta, não tem como você errar. Ajustou, ela não sai do ponto, ela fica no ponto. Você está aqui, como Red Dot. Você pode utilizar ela com os dois olhos abertos, acompanhar o alvo em movimento e fazer seu disparo. Ah, eu quero fazer um tiro de precisão. Você vai dar o zoom máximo, mesmo ela dando o zoom máximo, e aí é que está a grande sacada dela. Onde está o filé dela. É para tiros acima de 25 metros. Tiros acima de 5 metros. Então você consegue acompanhar com os dois olhos abertos, basta você chegar um pouquinho mais o olho aqui na frente. Chega aqui, você consegue tirar com os dois olhos abertos, acompanhar o alvo e também atirar. Ou mesmo um tiro apoiado. Então é uma luneta que até a fixação dela é diferente das outras. Você não precisa fixar ela tão próximo ao olho, né? Que geralmente eu coloco as lunetas a 4 dedos aqui do olho. Pode ver que eu posso atirar de longa aqui, uma distância maior. E só atirar com os dois olhos abertos e acompanhar o movimento. O pessoal fala assim, ah, não muda o ponto. Eu coloquei aqui ela no máximo e fiz a regulagem dela e joga para o 1. Ela dá diferença de ponto, sim. Ela dá diferença de ponto. Mas em 25 metros é o mínimo. Ela tem um círculo lá dentro. Isso aqui é o alvo que eu coloquei lá. Quando você... A 25 metros, olha que legal. Você está no zoom 1, que é o mínimo que ela está. Que é como se fosse uma mira aberta, um red dot. O ponto do meio tampa isso aqui. O pontinho do meio tampa essa parte preta aqui, ó. Tá? Quando você dá o zoom máximo de 6, o círculo fica aqui dentro certinho. Certinho. Então, se você regulou ela e eu efetuei aqui mais de 8 disparos. Isso aqui é 30 milímetros, tá? 30 milímetros de espessura. É da mesma luneta. Todos os 8 disparos ficaram aqui dentro. Todos os 8 disparos ficaram aqui dentro. Mesmo estando com o zoom máximo ou o zoom mínimo. Não pega no mesmo pontinho que você atirou. Não pega no mesmo ponto. Mas, como é uma luneta de caça, sim, você vai ter o seu agrupamento de bater uma caça em movimento tranquilamente. E mesmo parado, fazer um tiro de precisão. Sossegado. Conselho. Faz o ajuste com o zoom máximo. Você vai ajustar ela, você vai zerar a luneta, zera ela no zoom máximo. Porque quando você der o zoom 1, vai pegar aqui dentro do mesmo jeito. Tá bom? Minha opinião, precisa de uma luneta para caça, principalmente se for uma caça de espera ou principalmente se for uma caça em movimento, a luneta te resolve o problema. Você só precisa entender como ela funciona. Vai fazer um disparo, por exemplo, a curta distância, 6, 7, 8 metros, você não pode utilizar o zoom máximo. Não pode. Por que que eu falo isso? Porque se você colocar no zoom máximo nessa distância, por ela não ter ajuste para a lax, ela dá uma borrada. Então você tem que fazer o ajuste para a lax no zoom. Então você vai atirar a curta distância, tem que ser com zoom, de no máximo 4. Então eu falo, ó, de 0 até 15 metros, máximo zoom 4. Vai dar um tiro de 25 metros, 20, 25 metros em diante. Você pode colocar o zoom máximo aqui, que ela vai te resolver. Então, recomendo ou não recomendo essa luneta? Se você for caçar, se você for fazer abates de espera, se você for fazer abates em movimento, principalmente de porcos, pode utilizar, que você vai ter sim o seu abate realizado com sucesso. Basta você ter ajustado ela, zerado ela, que não vai ter dificuldades. Ah, eu não gosto de fazer caça, eu não gosto de fazer abates, eu vou fazer tiros de precisão. Não compre. Não compre. Essa luneta não foi feita para isso. Essa luneta, ela foi feita para disparos rápidos e com os dois olhos abertos, acompanhando a sua caça, tá? Essa é a minha opinião. Se eu estiver errado, podem sugerir aí também outros vídeos, podem sugerir algumas modificações. Ah, Clevis, você está fazendo errado, está falando errado, tudo bem. Mas eu demorei para fazer o vídeo dela, justamente porque eu não entendi essa luneta. E acho que hoje eu consigo entender para que ela foi feita e como ela deve ser utilizada, tá bom? Fiquem com os disparos, tá? Tirem suas conclusões, se eu estou certo ou estou errado. Lembrando que eu coloquei o handbacker aqui para fazer a filmagem para vocês. O handbacker nunca vai te dar o que o seu olho está vendo, tá? O equipamento eletrônico, equipamento, coisa, nunca vai te dar o que você está vendo. Eu estou dando a minha opinião, mas às vezes vocês olhando assim a imagem do handbacker vai falar Ah, o Cleverson está errado. Na verdade não estou, porque ela, o handbacker, por ela ser uma filmadora, ela não me dá o real, tá? Porque o real é o olho mesmo, tá bom? E no olho é bem nítido essa luneta. Essa luneta aqui, ela tem uma lente espetacular. Muito boa mesmo, tá bom? Pessoal, fiquem com os disparos, espero que gostem. Muito obrigado e até a próxima, tá bom? Valeu? Bom, está com um zoom de 4. 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 ok zoom de 4 agora vamos jogar para zoom de 1 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 Agora eu vou aumentar o zoom aqui Olha lá onde pegou, tá vendo? Zoom máximo Ok Prestem atenção no seguinte, ó A 25 metros Aquela parte preta lá do alvo, ó Cabe certinho No redondinho do Da luneta, tá? Cabe certinho no redondinho da luneta ali Naquele círculo Pessoal, estamos no zoom máximo A 25 metros No círculo da luneta ali, ó Tá ao centro, tá vendo? Vamos ver se não é certo no centro, ó Um Dois Três Vamos diminuir o zoom pra ver como é que ficou lá Não dá pra ver, tá? Vamos iluminar lá, ó Um Iluminar lá, ó Trino Dois 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 A Estamos no zoom máximo Vamos ver se nós vamos dar um zoom aqui Vamos ver se nós vamos dar um zoom aqui Um zoom aqui Vamos ver se nós vamos dar um zoom aqui 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 Um zoom aqui